Sim, mas há 10 anos é normal que nenhum dos teus amigos soubesse, nenhum dos meus também sabia na altura. Bora. Eu estou-me a cagar para isso, Sam. Estou-me a cagar para essa merda, não quero saber, bro. O Juan. Como é que é a Maria? Bora, quem vem jogar isto? Entrem aí. Não sei, nem vale a pena dar atenção a esses gás, mano. Foda-se. E vocês que vêm para aqui dizer, ah, ele disse não sei o que aí. Man, quem que é nisso, bro? Tipo, tipo. O que é que é que é que é que é? É a Pass 1. Boa tarde. É 1, 2, 3. Ah, é a Pass. 1, 2, 3. O que é 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 a Pass 1? É a Pass 1? Entra ai, oh Sun, ai no carrinho. Mas havia ai muita gente que queria ver a jogar. Poxa, é isso que eu não percebo. O pessoal quer todos jogar até um gajo vir jogar. Depois já ninguém quer. Eu acho que deve ter mesmo perdão aqui. Eu só consigo entrar quando tu começas. Bora malta, entrem lá. Mas eles também podem entrar no meio. Já nem sei em que dia que estamos, na verdade, mas isto vai ser lixo. Aperta tal vez. Dia 8, foda-se. Vai ser fudido isto. Está na Steam xabregas, anda lá a jogar. Instala lá isto que isto é rápido. É um giga. Bora malta, entrem lá no Bronzebeer Tavern. O Undead estava ai a dizer que eu devia vir jogar. Exato. O Undead. Das bué as pessoas era o Undead que estávamos a dizer. A lotação na sala são 8. Passamos 3. Puxa vragas 4. O Undead se vier 5. Fala um 3. Chega. Estão a trabalhar com 5. Para quem é o melhor? Para quem é o melhor? Porquê que eu... Os 350 dólares. E agora vem mais pessoal da nuvem. Oh man, espera lá. O Cyan está-me aqui a pedir Unbun pelo Instagram. Olha, oh... Oh Sun, vê ai tipo o que é que o Cyan 1906 disse. No... Senhor? Cyan... É tipo Super Cyan. Tipo Dragon Ball. Não, não, não. Não, não. Cyan 1906. Vê lá o que é que ele disse e lê-me. E eu acho que ele estava a defender o WoW. Pelo menos foi isso que ele disse. Isto tem limite de players. Isto tem oito. Tem limite de oito players. Ando King. Ando a jogar. Olha, está aí o Pennywise. Olha, a malta que está aqui. Entra no Discord, malta. Só que eu quero que é tão mais fixe jogar isto no Discord. Tipo, o objectivo disto é basicamente gerir uma taberna. Estão a ver? Ou seja, todos nós temos de estar aqui a fazer um trabalho. Quantas mais pessoas tiverem no restaurante, mais caótico isto é e mais piada tem. Portanto... Pai, isto é quase tipo o Among Us da cozinha. Vamos lá. O Among Us da cozinha é bom. Estás-te a mudar o menu? Ah, já escolheste o menu. Cook, Dragon Fruit, Toasted... Eu vou te tirar aqui uma coisa nova. Vê lá, mete lá. Ah, que fez merda. Toasted Caveshroom, Dragon Fruit Cider, Drill Dragon Tail. Ok, boa. Sim, fixe. Está bom. São duas coisas iguais. Não atingiu não. O quê? Ele está banido aonde? Da Twitch. Não sei nada. Sai é de 1906. Ele está banido? Não está. Não, nunca escrevi no chat sequer. Então é porque não é essa a conta, bro. Acho que ele se enganou. Não dá para comprar o Targantel. Porquê? É esse morcão que entrou agora, que só é. Porquê? É o morcão. Aí os cheats palitos. Oh, mano, deixa os cheats palitos jogar, bro. Que se foda-se. Deixa os estar, mano. Eu já nem tenho... Deixa o Tar. Deixa o Tar a jogar. Desde que ele não venha sabotar a nossa taberna, está tudo bem. Deixa o Tar aí. Pronto. Foda-se, mano. Pá, a gente já percebeu, mano. Eles querem muito jogar connosco. Eu já entendi. Pronto. Deixa estar aí os cheats palitos. Eles são os teus maiores fãs. Mano, foda-se é demais, puto. Eu já nem consigo. Pronto. Eu já nem vou... Eu já nem sequer vou... Tirar daqui os cheats palitos. Nem vale a pena. Olha, mas o Pennywise entrou e saiu. Não, eu é que entrei e saí. Pá, os cheats palitos poderiam entrar aí naquela do Discord. Mano, Deus me livre. Eu acho que isso ia dar problema. Olha o Sun. Os cheats palitos tens... Quantos posters do Tchino? Posters do Tchino. São boas, mano. Nem dá para contar. Tem parede cheia. Exatamente. Pai, mas eu não consigo mandar vir Dragon Tower. Porquê? Não consegues mandar vir? Porque se calhar já temos. Não. Caraca. O que é que passaste merda? Bora, chabrangas. Um dos três. Como é que não consegue? Depois não está na lista. Não está na lista. Manda vir... Olhos e... E... Trolls. Desses Trolls. É o quê? É o quê? Olhos e o quê? Isto não entra, carai? Porquê isto não entra? Olhos e... E... Trolls. Teste de parar uma beca, velho. Tá. Pronto. Está aqui. Pronto. Vamos servir isto. Espera lá. Tem calma. Espera lá. Deixa lá os Xabragas entrar. É o de Xabernem. Xabernem. 1, 2, 3, 2, 3. Porquê que o ping está tipo a quase 1000 ou... Não me preocupes. Está assim em todos. É assim em todos. Não me preocupes. Mas eu não consigo entrar. É 1, 2, 3. Possivelmente vou estar lá. Sim. 2, 3. As Xabragas. Tens que jogar de Gragas. Tens que jogar de Gragas. Tens que jogar de Gragas. Claro, mano. Foda-se. Isto buga, mano. Isto... Aparece o mapa e depois tira-me do mapa. Vais comentando várias vezes. Isto aí é bugado. Oh, mano. Várias vezes. Já estou aqui tipo... Já é para ir a quinta tentativa. Olha. Entrou um gajo com... Um gajo que é as Xabragas isto. Não? Está ali. Não. Ainda estou consciente. Já está. Foda-se finalmente. Ghanda Xabragas. É só isto, gajo. Não estás a conseguir. Vai tentando. Alentejano. Ah, ok. É quem? Não sei. Olha aqui o leão. Alentejano. Não é cá, mano. Não é isto. É que estou a comer ao mesmo tempo. Estás a comer? Ok, peraí lá. Deixem-me lá explicar isto então a toda a gente. Olá Tchilindo. Oh, God. Isto vai ser um... Deve ser um... Deve ser um amigo boda. Às tantas. Ok, vá. Bora lá. Então é assim. Foda-se. Estes gajos não sabem bater punhas sozinhas. Olha-me este gajo. Tchilindo. Um gajo gostava de ti, mas vou parar. Estás a ficar uma beca cota. Sou eu. É o Juan. Afinal é o Juan. Está aqui o Juan. Estás a ficar uma beca cota. Ok, peraí lá então vá. Espera lá. Bora. Então. Eu vou... Eu recebo os clientes. Recebes os clientes? Sim. Então vá, peraí lá. Precidam que eu explique esta merda? Estás por cima. Isto é horrível. Como é que eu amei isto? Andá cá, Chabaragas. Andá cá. Estás aí à frente. Quem é este? Eu estive a ver gameplay. Ah, Câmara Centro. Nuno aí. Ah, este é o Nuno. Andá cá à frente, Chabaragas. Andá cá. Alquim, já não conseguiste? Ah, está melhor. Não. Rapaz é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, não, não. É só 1, 2, 3. Não, é 1, 2, 3. Só 1, 2, 3. Ah, ok. Ah, ok. Estava a conseguir. Estava a conseguir. Eu sei, eu sei. Eu fico aqui a receber os Nari Goodman. Os Nari Goodman. Atenção não são só Nari Goodman. Já está aqui. Pronto. Anda, venham cá que eu vou explicar. Então é assim. Pronto. Aqui recebem os clientes. Ok? Aqui recebem os clientes e têm que os sentar. Tipo, nas mesas. Tem que pegar neles? Não. Tens que os receber aqui. Eles vão chegar aqui à Service Bands. Tu carregas no E. E basicamente levas o cliente e sentas o gajo. Estás a ver? Num destes lugares. Pronto. Convém os primeiros começares a sentar aqui ao balcão que vai ser mais fácil de entregar. Pronto. Isto devia ser os poços. A malta que está aqui na sala do restaurante vai ter que se preocupar em receber clientes, sentar clientes, anotar aquilo que os clientes basicamente pedem. Que eles vão-lhes dar logo a cena. O ticket. Agarram nisso e vêm pôr aqui nesta corda. Ok? Ok? Na ticket rack. Está aqui. Pronto. E nós lá dentro na cozinha. Vamos basicamente começar a fazer os cozinhados. Pronto. Depois têm que se preocupar. Quando os gajos acabarem de comer, têm que vir aqui lavar pratos. Ok? Não se esqueçam. Portanto, o melhor é definirem já roles e verem quem é que fica a fazer o quê. Porque senão isto vai ser uma confusão do caralho. Porque depois começam todos a fazer as coisas. É preciso dois na cozinha, mano. É tu e o Nuno ficam na cozinha. É assim. Espera. Na cozinha eu estou lá. Sim. Eu e o Nuno damos conta da cozinha, acho eu. Na boa. Se precisarmos de mais algum, chamamos a algum. A questão é, aqui no espaço em que vocês estão, ok? Aqui neste espaço, o que vai acontecer é o seguinte. Vocês vão, sem querer, apanhar pratos. Ok? Portanto, é melhor não definirmos ninguém para ir apanhar pratos e servir. É melhor serem vocês todos a apanhar os pratos e servir. Porquê? Porque os gajos que estiverem a levar clientes, às vezes apanham os pratos sem querer. Porque nós vamos atirar os pratos da cozinha para aqui. Ok? A menos que um de vocês queira estar a ir buscar os pratos à cozinha e servir. Querem fazer isso? Não, pá. Mandaram, mandaram. É melhor atirá-los? É que se calhar até é mais fixe eu chamar o gajo para ir buscar os pratos. Qualquer serem o Nuno traz da cozinha. Não, porque depois está a dar as pratos a ser muito tempo. Tens de estar à espera com o dás venha. Mas imaginei muito bem que a gente faz as vezes na cozinha há mesmo tempo. Ok. Então pronto, é a tirar os pratos. Se vocês apanharam o prato servem. Mas eu posso levar três pratos de cada vez. Pois é verdade, é isso. Eu posso levar os pratos. Pronto. Espera, eu posso levar os pratos de cada vez. Mas oh Nuno, eu vou precisar de ti para ir lá abaixo. Epá, olha aí que está aí. Eu vou lá abaixo. Eu trato isso. É o King. É o King que está a fazer grande feedback. Temos aqui trash. Temos aqui trash. Pronto. Pronto. Rinha. O quê? Metem-se no meu toque. Querem ver o meu dive? Olha o meu dive. Espetáculo. Pronto. O que é que há mais para fazer? Lavar pratos. Pedir os pedidos. Metê-los ali. Entrega os pratos como deve ser. Aquilo tem os nomes. Sim, tem os nomes em baixo. É para ser a lista. É para ser a lista também. Tem pratos errados. Porquê que dá para dar porrada, mano? Não sei, mano. É porque é assim que funciona. Vá, bora lá. F4. F4. Pronto. Está a taverna aberta. Bora lá. Atenção a entregar os pratos. Entregue os pratos certos aos gastos certos. Mais idade. Leiam o nome deles. Lá em baixo. Vá, já vão começar a chegar. Já está aí um gajo. Já. Levem o gajo ao banco. Sentem o gajo. Anotem o pedido. Pegam no pedido dele. É o E. Trazes aqui a cordinha. Trazes a cordinha. Ok. Cogumelos, não é? Mais como. Já. Mete coogas a fazer, pá. Já estou à espera disso. Há cinco minutos, pá. Toasted, ok. Não é burnt. Boa. Ok, vá, bora. Vá, mete-o aí. Oh mano, mas isto é o Soca do Avatar. Quem é este gajo? Dragon Fruit. Mete ali a Dragon Fruit ao comer. Ó, cozinha mais um pedido. Ok, Dragon Fruit. E mais um cogumelo a sair. Este gajo está a comer cogumelo já? Já. Mete mais um cogumelo. Não. Lava os pratos. Vais levar, Nuno. Eu vou atirar o cogumelo. Não te preocupes. Está um cogumelo aí para a cozinha. Está aí. Já apanhei. Entreguem ao certo, é? Quer dizer, aí não faz diferença que eles querem os dois cogumelos. Faz, faz. É que é mais um coga a fazer, pá. O Chito já está a levar o cogumelo. Ao outro gajo. Queixa que o homem não se levanta aqui. É isso aí. É isso aí. Muita gente com a mãozinha levantada. Olha, olha os pedidos, olha os pedidos. Peça os pedidos aos gajos. Tragam-me para a corda. Senão isso não está a coisa. Peguem os pedidos, atirem para a corda. Ok, mais um Mushroom, bora. Ok, mais um... Está a sair o Mushroom. Ok, Dragon Fruit. Vou lá em baixo, tem-me de ter carvão. Ah, Nuno, vou precisar que me faças a gestão. Espera, apreseste o Dragon Fruit, espera aí que isto não é. Já, já, já. Não é preciso. Estou a pôr, estou a pôr. Estou a pôr, estou a pôr. Deixa-me fazer a gestão da cozinha. Está bem, está bem. Olha, vai uma Dragon Fruit aí para a sala. Para gelar essas feitas. Está o carvão no máximo, caralho. Sou o rei. Ui, ui, que está a uma conversão do caralho. Entreguei esse King. Entreguei o nome de nós. Vem-me mandar de comida, Nuno. Vem-me mandar de comida. Queres que eleve? Eleve, caralho. Vai para a cozinha, vai para a cozinha. Está lá, está lá, já. Temos a ficar sem legares. Espera aí, espera aí. Então deixo os gajos separar-me. Sai um cogumel aí para a cozinha. É para o salto estar. 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 Mas este gajo está tão pedindo cena. Olha, eu atirei uma Dragon Fruit para aí que ninguém serviu. Servam o cogumel. Servam o cogumel. Está aí. Mais um cogumel a sair aí para dentro. Este gajo precisa desta merda. Olha, veio um boss. Bora malta, bora malta. Olha, olha, olha a Dragon Fruit. Dragon Fruit. Servam rápido. Servam rápido. Está aí. Está aí. É o Winter Gale. É o Winter Gale. Está aqui, caralho. Está aqui, à mesa, caralho. Olha os seus burros da pizza, mano. Quem é que pegou nesta merda? Não sei, olha. Está aí. Está aí os olhos. Olhos. Não, não foi. Não foi. Eles falharam. Vai levar o cogumel. Vai levar o cogumel. Calma, calma. Ok, espera. Calma, olha. Estão os olhos aí. Olhos a sair. É isso. Espera lá. Ah, espera. Tem uns olhos. É para quem? É para esses gás. É para esses gás. É para esses gás. Para o Pondly. Vai dar uma merda. O boss vai assitear. Eu quero mais olhos. Oh, mano. Ninguém vai buscar o boss. O boss não tem pedido. O boss não tem pedido, acho eu. Tanto é. Vamos lá, gente. Leva os olhos. Marta as paredes. Marta as paredes. Malta, malta, malta. Estão uns fingers a sair. Ui, ui, ui. Olha, olha. Vai lá abaixo. O soco, o soco. Não é lá embaixo. É o soco. Isto na parte do caralho. Na parte do oeste da merda. Que eu tenho que atirar isto. Alguém que sirva uns troll fingers. Olha aí. Está aí. Eu vou lá abaixo. Oh, God. Eu vou lá abaixo. Eu vou lá abaixo. Olha. Está um dragon fruit a sair aí para a cozinha. Está aí. Se fosse. Tem poucas coisas a fazer. Eu entendo aqui. Seram isso. Os troll fingers saíram, malta. Estão. É que eles estão caralho. Ainda não está nada. Ainda não está nada. Não leves cheats. Ainda não está. Ainda não está a cozinhar. Aí a bem. Aí a bem. Malta, está uma dragon fruit aí. Alguém a pegou. Não está. Ninguém. Tem um king. Tem um king. Vais levar. Vai levar Nuno. Olha. Preciso que venhas fazer inventário Nuno. Eu acabei de me... Ao bocado não nem vi coisas. Fiquei de falta. Oh, cozinha. Isto é uma casada. Falta dragon fruit. Ok. Podes levar chitos. Alguém que venha buscar. Opa. Venha um cá buscar pratos. Venha um cá buscar pratos. Atirar é uma confusão. Está aqui uma dragon fruit. Vou atirar. Quem é o próximo? Está ali chabragas. Olha. Este cogumel. Alguém que leves cogumel. Isso mesmo. Está outro cogumel. Está outro cogumel para levar Nuno. Olha. Pega chitos. Levem esse. O chitos já pegou. Levem esse. Vá. Sirvam. 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 Ok. Boa. Falta só os olhos. Está os olhos a sair. Esperem lá. Podes vir buscar. Faz uma dragon fruit. Dragon fruit. Estou a fazer. Não precisa. Não mentes. Não vale a pena. Ok. Tu é que é levar pratos? Já consigo. Já não é preciso. Já não é preciso. Já não vai então. Como é que está o gol? Estou a fazer profit. Estou a fazer profit. Ok. Ok. Tivemos profit de 67 dólares. Primeiro. Olha. Bom em play of the month. Foi o. Olha. Quer 10 euros de 67. O senhor só deve receber 5. Bom. Se não tiveres 10 euros de 77. Vai decatar. Sim senhor. Não fizeste nada. Olha os cheitos palitos aí a carregar. Os cheitos palitos está mesmo a carregar. Os cheitos está a fazer um trabalho do caralho. Digo-vos já. O sniper do Blazing está aqui a fazer um trabalho. Os cheitos está a vir buscar os pratos aqui e a servir como deve ser. Que eu acho que é pá. É melhor vocês virem buscar pratos, meu. Eu também acho. Porque senão é uma grande confusão. Aliás. É melhor definir dois de vocês. O cheitos já está a fazer esse trabalho. Portanto só mais um. Para virem cá buscar o prato e servir. Pode ser os sabregas. O king se calhar tipo recebe clientes e senta-os. Pode ser king? Pode ser. É melhor. E anota os pedidos. E o sun. O sun faz a mesma merda. Tipo façam os dois essa merda. Basicamente. Tinha uma cena na mão. Toma. E o sun pode lavar pratos também. Sun lava as pratos também. Sim eu faço tudo aqui. Pronto. Quando quiserem podem começar. Já se junir menu. Já. Então vá, bora. Já. Vamos servir Dragon trow. Tens curiosidade de abrir o serviço. Não é preciso. UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!! Falta o Rwander, afeto. Quem falta? Ah, peraí, eu vou fazer uma melhoria que é boa. Ok. Oh cozinheiro! Essa merda pode ser bem feita, oh! É naquele escuro, oh! Recebemos os gatos. Pronto, agora vai ser super bom e luta da comida. E depois metas os gatos na cadeira. Olha King recebe-o. Presenta o gato. Agora anda para uma cadeira e carregas no meio. O que é que ele quer? É isso. É isso mesmo, meu puto! Algarve da restauração! Oh, veio o soca, veio o puto soca! Ok, mas foi-me a sair. Nuno, podes levar já esse. Aliás, deixa só os cheats e os sabregas virem cá, Nuno. Tu ficas a encarregar a restauração e ajudas-me aqui. Podes levar já esse. Falta uma fruta, Dragon Tail. A fruta já está, essa já está. Já está? Mete aí para os cheats, lá. Cheats leva aquela coisa que ele tem na mão. Ah, mas é só esta? Não, é uma cuque. Não, não mete para o Dragon Tail. Ah, está cuque, está cuque, podes levar. Cheats, podes levar essa. Ou os sabregas leva. Mete, mete. E mete mais uma Dragon Tail. Ok. Onde está meu puto snow? Está aqui meu puto snow. Mete mais uns cogumelos. Está aqui um cogumelo a sair. Podem levar, podem levar, podem levar. Ok, eu vou levar esta mistela. É o gruff compact. Eu não tenho esta. Ah, o que é que é? Uma mistela, estás a levar a mistela? Ok. Está o cogumelo, está o cogumelo. Podes levar cheats, isso. Leva, leva, leva. Isso. Ok, já entrou. Dragon Fruit, já foi entregue? Já foi? Já foi? Não, falta uma. Ah, então está a sair outra, ok. Está aqui mais que uma Dragon Fruit. Está aqui mais que uma Dragon Fruit por aqui, não é? Lá vou praticar esse gajo. Lá vou praticar este gajo. Ok, mais uns cogumelos a sair. Que é que coogas? Preciso, preciso de uma Dragon Fruit rápido. Uma Dragon Fruit rápido. Já foi. Já foi, já saí, já saí. O chute já levou. Mais um Dragon Fruit? Sim. Tá aí um cogumelo, já o podem levar quando quiserem. Eu vou levar o Kuga, vou levar o Kuga. Onde é que tá o Burn Eyes Shadow? O quem? Ah, tá aí, deve estar aí do coiso. Toma lá o Kuga, sou filho da mãe. Tá aqui mais uma Dragon Fruit. Olha a bossa, olha a bossa. Já tô a pôr mais uma. Já posso levar a Dragon Fruit? Não, era preciso, era um cogumelo, a Dragon Fruit não era preciso, mas pronto. Então esta não é preciso? Não. Esse é do bossa. Fuck, fuck, fuck this. Esse pedido de Dragon Tail é do bossa. É, bora, bora, bora. Ok nesse. Aqui para cima, vai. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Já tá, já tá a cozinhar. Tá a cozinhar! Alguém que a venha buscar rápido. Xabregas, vai lá. Pera, pera, Xabregas. É para quem? É para o bossa, para o bossa, para o bossa, para o bossa. Vai Xabregas, vem agora! É que eu corri a carregar! Vai Xabregas, vem no bossa. É porque eu consegui. Já estou por agora. Aqui, mas no balcão, no balcão. Balcão, Xabregas! O gás grande, o gás que é grande. Tá a sair, tá a sair. Ok, já põe o meu feio. Eu põe o meu feio lá embaixo da taberna. Dragon Fruits, ok. Estou a pôr as Dragon Fruits, não se preocupem. Ui, a Tail, a Tail, a Tail. Ah, não é isto, é isto. Estou a fazer já. O que é preciso, o que é preciso? Dragon Fruit, vou pegar nela. Leva. Vai, vai, vai. Mais uma Tail, já está a pôr. Falta uma fruta, não é? É para quem? Onde é que está o Snowflay? Onde é que está o gás? Olha, já levaram a Dragon Tail ao bossa. Estão a levar agora. Ah, ok, boa. Já foi em 3. Ok, é preciso mais uma Dragon Fruit e eu vou para a Mistela. Mistela, Mistela. Está a Dragon Fruit a sair. E mais uma perna. A Nuno precisa se venha a fazer inventário. Já estamos com poucas merdas. Olá carrega. Falta um cogumelos e Dragon Fruits. Olha, olha, pedido o boss, pedido o boss. Olha, entregas tu. O boss não põe nada. Já está a perna feita. Temos aqui uma perna feita. Xabregas anda a buscar. Xabregas vem buscar a perna. Xabregas este vai queimar. Eu ia buscar a perna. Está o Chif, está o Chif. Está a buscar a perna. O que é para quem? Leva já, leva já. A Mistela. Alguém venha buscar. O boss precisa de uma Dragon Tail. Vou atirar uma Mistela para aí. Toma, toma, toma. Lá vem essa Chif. Lá vem a Mistela, leva a Mistela. Falta Dragon Fruit. O boss satiou-se. Ah não. Ah não conseguimos fazer o boss. É preciso alguém lá em baixo. Ui, Dragon Fruit Cider. Ui, ui, ui. Espera lá. Não temos Dragon Fruit. Estou aqui. Faz tu a Sidra. Faz tu a Sidra. Olha o cogumelo. Olha o cogumelo. Está um cogumelo aí. Dropei o cogumelo para aí. Está aí o cogumelo. Na cozinha. Na saldoção. Já me perdi com os produtos. Lá vem pratos. Lá vem pratos caralho. Vou meter Dragon Fruit a fazer. Eu não consigo passar. Olha eu mandei o cogumelo para aí. Alguém tem o cogumelo. Quem é que atira o cogumelo? Está aqui o cogumelo caralho. Está aqui o cogumelo caralho. Estou sérvio. Vai ser viking. A Sidra. A Sidra. A Sidra. A Sidra. Venha buscar. Tenho aqui uma Dragon Fruit para virem buscar. Rápido. Está aí. Está aí no corredor. Está aí no corredor. Já atirei. Lá vem os pratos. Já está. Já está. Já está. Podem vir buscar mais um. Está aqui uma Dragon Fruit a sair. E uma Tail. O cogumelo não é preciso. O cogumelo já está. Enia mano. 600 dólar. Que é isto? Que eficácia caraças. Pá. Agora foi muito. Podem se juntar. Podes. Ainda está. Eu quero 50 euros e o Santos recebe 10. Na King pá. Olha o King. 22%. Ah pá. Eu encontrei a minha blockade de mão. Sentar os clientes. Exato. Sentar os clientes. Está bem sentar os clientes. Mano. Dei upgrade na cozinha. Caralho. Foda-se. Essa merda agora tem nada mais rápido. O fogão já está no máximo. Ainda pode ser. Olha. Queimamos uma perna. Foda-se. Está queimada esta perna. Dá para o lixo. Olha. Falta-nos. Já temos uma Dragon Fruit. Ahn. Dragon Fruit. Eyeballs. Ok. Precisamos de... Não dá para meter mais mesas? Veio lá o que é que eles querem. Dragon Fruit. A seguir este dia vou aumentar a taberna. Aumenta a taberna? Já? Já has visto? É aumentado? Caralho. Agora não dá. Agora não dá. Uma fila que era pior que a fila do Vip ali do Blizzard. Sim. Aí há. É verdade. Mano. Nós estamos com umas 5 estrelas de rating bro. Estás a brincar? Aumenta já essa merda. Não dá-nos mal dinheiro. Vai. Eu quero que as ovos comecem a vir cá. O que é isto? Porquê temos um office? O que é esta merda? O office é onde ele vai aumentar as merdas. O que é que há? O Nuno está a fazer isso na verdade. Portanto não é preciso. Eu preciso de uma pessoa. Ok. Quem entrou agora que fique e encarregue. É isso. Mas os cheats. Mas a gente já mete. O Nuno está a fazer essa gestão. Ele já está a meter aí. A cena é. O cheats está a escrever no chat. Ele que venha para o Discord. Foda-se. Cheats vem para o Discord. Está bonito caralho. Que se foda-me. A gente enterra o machado para gerir esta taberna. Vá. Bora lá. Vamos embora. O que é que eu ia dizer? Espera lá. Deixa-me ver. Estava a pensar. É assim. Eu preciso de uma pessoa que fique só encarregue das bebidas. Quem é que vai ficar encarregue das bebidas? Uma pessoa que esteja com pouco de trabalho. Mano. É o Sun. Ele não faz nada caralho. Posso saber o que é que eu preciso fazer? Não. Entrou agora uma coisa. O UPS. A gente já não precisa de muito mais gente. O Ruan e o UPS podem ficar encarregues das bebidas. Eu acho. Acho que já temos oito. Estamos de lobby full. Pronto. Então é isso. Bora. Temos quantos aqui dentro? Por mim está. O menu está feito. Está feito o menu. Não está. 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 E já cartamos coisas suficientes para isso tudo. Ok. Compraste Dragon Foods? Não compraste? Agora são bebidas. Agora são bebidas Dragon Foods. Compram só mais duas ou três. Abre essa merda caralho. Ok. Pronto. Está bem. F4. 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 Vai. Bora lá. Deem ready. Bora lá. Quem falta dar ready? Abre a taberna. Abre a taberna. Abre a taberna. Não. Vamos embora. Vamos embora. Pronto, upsica com as vilhas, acho que é onde é. Oh, oh, foi um gajo que... Foi até um soco. Ups, mas fica do outro lado. Quer dizer, podes ficar aí sim. Não, mas fica do outro lado, Ups. Fica do outro lado que é para servir-se as vilhas só. Olha aí, vem lá do boss a seguir. Vai para o outro lado. Cozinha, foi aí o boss. Xabrancas, vai para a cozinha, zé. Oh, Jesus, é o rei dos anões. É o teu gajo aqui. Oh, tu que estás no meio do anões. Ok, eyeballs a sair. Precisamos de mais eyeballs, Nuno. Só temos 5. Só temos 4. Eu vou lá, eu vou lá. Chefe, isto é para estar no ponto ou médio ou... Está bom, está bem passado. Olha, bebidas, bebidas, bebidas. Deggen Fruit Cider, bora. Já fizeste lá duas, já. Vai, tem que sair rápido as saídas. Deixa destaque, deixa destaque que eu rio bastante ali o Mixer. Ok, está bem. Ok, estão a sair a Fingers. Vou pôr uns olhos a fazer. Precisamos de mais olhos. Mais olhos, mais olhos, mais olhos. Já compraste? Já, boa. Está a queimar essa merda. Não, nada a queimar. Se você é cozinheiro, você tem de ver. Ok, eu vou tirar. Estão nos pontos. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Leva este. Leva o joelho. Anda cá. Cheats, tens de vir buscar isto. Eu tenho uma cena destas. Eu tenho uma cena destas e passar aqui. E apanhar isto. E já vai no curso, senhor. Leva a Dragon para o boss. Rápido. É, rápido, rápido. Onde está o cabrão? Está aí. Está no balcão. Está no balcão. Está mole a seguir. Exatamente. É isso. E agora apanhas aqui. Xabregas, tens aqui o... 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 Vem aqui ao Glendr, anda cá. O tipo faz a seguir. Tira os olhos, leva os olhos. Isso, isso, isso. É o Pop Glory. É o Glory. Onde é que está o Glory? Glory. Está aqui, caralho. Mais uma Tailpaw boss. O que é isso? Mãe... Epá, este gajo aqui que está nas bebidas não está a perceber. Crowfingers, ok. É preciso de mais olhos. É preciso de mais olhos. É preciso de mais olhos. Calma. Estão a sair uns olhos. Isso é Tailpaw boss. Isso é Tailpaw boss. Alguém que vai furtir os olhos. Olha, Crude Ale é normal. É só normal. Serve só normal. Mais fingers, ok. Essa Ale é normal. Há uma delas que é normal. Tirem só uma cerveja e levem. Olha, o boss já passou. Ok, boa. O que é isto? Olha... Ele apareceu uma mesa. Perdiu uma mesa, vai reparar. Vão buscar o martelo. Vão buscar o martelo. O martelo está no escritório. No escritório. Espera aí. Há alguém que vai buscar o martelo e vai reparar as medas, por favor. Estão aqui umas eyeballs à espera. Alguém que venha buscar as eyeballs. Bora, bora, bora. É preciso... É preciso isto ao gajo? É preciso que alguém venha urgentemente buscar estas eyeballs. Está o Nuno já aqui. Paralfinhas a sair também. Podes levá-lo. Ah... Dragon Food Cider. Está abastecido aquilo. Nuno. Olha a ele. Olha a ele. Olha a ele. Ok. Troll Fingers. Já levaram. Já. Mais Chidra. Lá vem a esperança. Não se esqueça. Ah, e mais um boss. Está ok. É preciso ter olhos de cervejas. Onde está o Chef, cara? Onde está o boss, cara? O boss está na fila. O boss está na fila às vezes. Tem que o traseiro, malta. Se ele começa a ficar irritado. As sidras, malta. Se não é as sidras. O tipo está nas cervejas. Tem que tirar... Não é só cervejas simples. Tem que vir aqui ao blender. Aqui. Vapá, esse tipo está nas cervejas. E o Chef? Mete merdas a fazer. Que merdas queres? Tudo, caralho. Vapá, alguém tira as cervejas. Alguém tira as cervejas. O tipo está nas cervejas. Já estão as duas cenas a sair. Sai lá. Não ajudas nada. Mete lá esta caixa no sítio. Como é que é, menino? Mete a caixa. Está quieto. Exatamente. Leve as chingas. Leve as chingas. Leve as chingas. Exatamente. Não está sem nada. Malta, olha a cerveja que não está a sair, caralho! Epa, malta. Olha, estamos a perder clientes. Isso é muito bem. Olha, meu Deus. São muito despedidos. Ok, cru de snack. Leva o snack. Alguém que leva o snack. Ah, esses eyeballs têm que ir urgentemente. Ui, acho que não vamos conseguir os eyeballs. Cheats, vai lá, cheats. Vai, cheats. Onde está o God Strong Harp? Onde está o God Strong Harp? Está ali. Está ali, vai. Serve, 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 serve. Vai! Olha os fingers, olha os fingers. Fingers, caralho. Estão aqui. Tira essa merda. Já está, já está. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Pronto. Ai. Ai, caralho! Ai, é bem. 94, menos 94. Uma casa a arder este. Fogo, Jesus. Este aqui foi bem mal, amigado. Ora, vou precisar meter 100.9. Mano, mas estamos com 500 de Guito, é isto? Aumenta, 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 aumenta. Já está. No máximo. Não, não está no máximo, mas o máximo é a aproximação de menos poucos. No máximo é gigante. E aí, vai dar grande a aproximar da merda. Espera, está aqui. Ah, mas também dá para sentar aqui. Olha, não queres aumentar o disque que é peça, que são 25. Ou achas que não vale a pena? Aumenta. Aumenta, aumenta. Espera, Ana, começa essa merda. Não, ficamos com muito pouco Guito. Precisamos de inventar. Pá, nós já temos quase a taberna. Como é que está a taberna? Ai, está a coisa grande, caralho! Ai, amei! Já está gigante. Pois olha, malta, vocês vão ter que se orientar com esta taberna gigante agora, malta. Desculpem lá. Vão ter que se dividir todos por aqui. Mas espera, mas provavelmente eu comecei a sentar eles por aqui dentro. Sim, depois metes lá mais para o fundo. É isso, é isso. Sim. Mas vamos ter que vos dividir. Tipo, a malta que está a não estar pedidos a trazê-los, vão ter que se dividir pelas salas. É fudido. E vai ser mais caótico para encontrar onde é que eles estão. Aviso-vos já. Está o bem no feito, Nuno? Não está? Não, não está. Fazer. Vai a ver vidas? É Trolls e o pessoal das nuvens. O pessoal das vidas, o que estava a fazer vidas, não está a fazer vidas. Esse não morre, Afonso. É aqui, vais ao barril onde está a Trolls aqui. E se for simples, é só levares a bebida. Se não for simples, vês aqui ao blender que já está a mistura perfeita. Tu metes o que? Harvest de pipo? É só puxar bem no blender e levas a... Ok, está fixe. Sim, porque não tem lá nada. Mas espera aí, eu vou te mostrar. Ok, ok, ok. Ok, é bom. E há tempos que precisamos de inventário. Então eu fico as vidas. Eu meto aqui esta coisa, quando isso tiveres fácil, tu levas isso. Ok. Mano, trouxe um martel. Que martel é este, caralho? O que é que é preciso? Isso é para reparar. Oh, já tens mais um gajo? Estamos a ficar sem dinheiro. Malta, agora quero eficácia. Quero eficácia. Agora damos tempo de profit, sorteio. Eu quero o senhor chefe a fazer cozinha como deve ser. Isto no ponto, médio e de mal passada. O senhor chefe está a recuperar. Sei que não é bom. Pare de mexer no telefone. Mas o que é isto? Não é para isso que eu lhe paro. Já estou a ir, vá, bora lá. Ok, vamos lá. Então, o que é que falta? Temos um menu, está tudo. Falta arrumar as caixas. Até umas horas, a gente precisa das ciders. Isto, te vejo? Exato, eu estou a tratar disso. Da cá, da cá, a mente aí. Então já temos tudo. Faltam Dragon Tales. Sim, mas sim, temos pouca mesa, cara. Não, Dragon Tales não mais serviu hoje. Faltam fingers, faltam fingers e... Não vai. Está lá em cima, isso está lá em cima. Espera aí, espera aí. O fogo de cabeçada. Mas olha, fingers... Já, era troll fingers não temos, não? Não há sanos. Temos, tem. Ok, está bem, vá. Vamos embora. Olha, não se esqueçam que estão aqui estes troll fingers já feitos. A primeira pessoa que quer... Santos, vai para lá. Santos, vai para lá. O que é que eles estão? Vai a servir. O que é que eles estão? O que é que eles estão? Quem é o Santos Filipe97? O que é que ele está a fazer? O Santos entrou agora. Não sei, ele acabou de entrar. Olha, estamos em Overdrafts. Isto é fedido. F4, pessoal. F4. O que é que entrou? Ele é o Léo! Ele é o Léo! F1. Não, ele é o Léo! Não, ele é o Léo! Ah, 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 o Léo! O Léo já jogou connosco, pá! Ah, o Léo! Vai lá para o outro lado, vai servir, mano. Vai entrar pedidos e servir que a gente dá conta da cozinha. Porque não vem ninguém, caralho. F4, caralho. Santos, F4. Somos 9. Somos 10, somos 8. Ou 9, não dá. Não dá. Está a lucrar. Mete F4, caralho. Bora, vamos embora, pá. Bora. Nuno, fica tu com as bebidas. Eu trato da cozinha e fica tu com as bebidas. E se eu te chamar, vai-me tratar das cenas. Hoje não há bebidas, Chef. Ah não? Então pronto, não é preciso. Estão tratando de organização. Olha, pedidos, malta. Pedidos, pedidos, pedidos. Sentem estes garros. Bora, vai, vai, vai. Sentem-nos aqui. Primeiro sentem-nos aqui perto. Olha ali, olha ali. Diga o nome do bicho. Para não mandarem os avós para cá, pá. Ok. Pá, nós já não estamos nesse ritmo. Isto aqui é um restaurante premium. Não é? A gente precisa agora. A gente já não vai ao chão. Já saíram as eyeballs. Já alguém as levou. Oh, eu preciso de Kugas pá os olhos, mano. Alguém levou as eyeballs? Ok, já estão aí eyeballs assim. Onde é que está o Andy? Onde é que está o meu puto Andy? Estão novas eyeballs, novas eyeballs. Alguém que sirva esse River Moss, por favor. Venham cá buscar. Olha, o que é que é esta merda? Este boss aqui, olha lá. Este boss aí de gelo é preciso servir os minions deles. Oh Jesus Christ. Os minions querem muita merda. Oh, minha Nossa Senhora. Epa, olha, faz qualquer coisa. Mete aí com o Melz e... Ai, Dragonfrut estou a fazer. Estou a fazer Dragonfrut. Ai, o caralho do bicho. Ai, o caralho do bicho. Apenas juntaste o pedido do boss, caralho. O pedido do boss tens que atender os minions, porra. Aqueles gajos ficam aí a correr. Estão aí a correr. Leva-lhes isso. Isto está a queimar. O que está a queimar? Caralho do bicho! Estou a mandá-los ali para o corredor. Vamos lá buscá-los no corredor. Olha, sirvam esse gajo. Epa, pera aí, deixa-me buscar. Olha como eles acham esse gajo. Deem esse gajo, deem esse gajo. É para quem? É filho dele. Ai, parte essa merda, caralho! O que é isto, pá? Já está. Está a queimar, está a queimar. Bora, bora, bora. Nuno, leva essa, leva a Dragon Fruit. Leva a Dragon Fruit. Os abregas pegam o finger, rápido. Bora, sirvam isso tudo. Faltam uns cogumelos, são novos. Estamos a dar conta. Eu preciso que sirvam a Dragon Fruit ao Nimo Sword Slave. Já está, já está, já está. Já te vou receber o pedido, já te vou receber o pedido, seu tarigo. Ok, mais um cogumelo. Mais uns fingers a sair. Preciso que faça a gestão de inventário. Está na frente, caralho! Eu vou tratar disso. Estão os cogumelos a sair. Está a queimar aqui os fingers. Venham buscar, lavem pratos, por favor. Não! Está tudo a queimar. Pode ser esses, pronto, se foda. Vai, bora. As sheets, olha aqui. Leva as fingers cheias. Igual, pronto, foda-se. Vai, leva. Eu não gostou dos fingers, caralho. Gostou, gostou. Tu serviste o meu gajo errado. Serve ao Slime Gob. São dois fingers para o Slime Gob. E aí, vamos! Isso daqui é um gajo. Faltam outros, peraí. Quero que coisa eu fazer, caralho. Quero que coisa eu fazer, caralho. Calma! Ficou mais um boss. Ai boss, ai boss. Já não está ai boss. Isso, isso. Esse boss aí é muito difícil de servir. Leva aqui estes olhos. Estão a queimar. Os olhos, 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 olhos... Olhos saberegas. Era aos outros. Estão a queimaram. Faz outros, faz outros. Peraí, preciso da vossa cena. Não, não queimaram nada. Estão a queimar. Estão a queimar. Sim, meu Deus. Estão a queimar. Sirvam o Shaq Gilead rapidamente, se faz favor. Faz mais olhos que eu tenho aqueles olhos pauliscos. Esquece isso, esquece isso, esquece isso. Não estava nada queimado, saberegas. Estavam certos. Serve os Kugas. Serve os Kugas. Leva os Kugas. Se for aos olhos. Vem para aqui. Mete o Kugas, mete o Kugas. Está a ir. Mais uns olhos a sair, mais uns ringers a sair. Mais um bolso fodido. Oxa, barangas. Larga-me essa merda. Pá. Vai-me servir as coisas. Essa merda, vai. Como é que tu tiras-vos? Olha aos cogumelos, olha aos cogumelos. Olha aos olhos. Olha aos cogumelos. Olha aos finhas. Olha tudo. Está aí. Foi aí para a cozinha. Alguém que sirva. Ora, vamos ficar sem essa merda. Vejo. Vamos à vida. Está aqui. Isto está a perder. Isto é uma casa a arder, caralho. Já está. Já está bom. Agora começa a sair guarda fedido, não é? Lá lá vai. Isto é uma casa a arder. Estamos a perder dinheiro. Eeeh. 32. Ok. Não estamos muito mal. Não estamos muito mal. Nós também demos upgrades. Isto estamos a... A andar de uma maneira. Ainda não conseguimos subir a taberna. Bem, vamos fazer mais um dia. E depois... Tu queres maximizar a taberna? Sim. Vamos maximizar a taberna ao máximo. Depois. E depois coisa. Já trabalhei no Mac isto é igual. Vá, vá lá. Ok. O menu agora vai mudar. Portanto, o que é que temos para menu? O que é isto? Muncha. Tem que ser... Ui, ui. Spicy Burns. Burnt Pepper. Ashen Bread. Shardfish. Foodbamboo. Pois, mano. É que estes... Os dragões querem burn food, meu. Olha, Nuno. Faz-me-te o menu, só de favor. Queres que faça? Faz tu, iam. Vê lá o que é que é melhor. Depende desta porcaria toda. Eu disse tudo que está aí fora. Tudo vai demorar mais tempo. E o que é que está em desconto? Vamos lá ver. Os cristais e as minhocas. Outros. Vamos. Vamos. Continuamos com 5 estrelas de rating, malta. Vamos já dizer. Filha puta do Slip. Estamos no 17º dia. Está bom. Está bom. Está bom. Estás com um prejuízo. Estrelas. Olha, cachou o jogo. Uau. Cachou nada. Cachou, cachou. Ele está com a conta da parede. Foi abaixo. Eu nem consegui andar à direita. Ah! Foi abaixo o jogo. Para vocês. Para nós não. Ainda não. Já foi. Já foi. Ainda não. Então vai, olha. Já está para outra vez. A de Xaberna. Entrem. Como é que é? É de Xaberna? Xaberna 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entrem rápido. Entrem no Tocadinho. É para conseguir entrar. É 1, 2, 3, 1, 2, 3? Mentira. É só 1, 2, 3. É 1, 2, 3. Só 1, 2, 3. É simples sobre eles. É igual. Olha o Boda. Agora entrou o Boda. Eu tenho que tentar várias merdas. Não é. Começa. Entra dentro já da taberna. Vai. Entrem aqui nos carrinhos. Entra nos carrinhos. Tem que tentar várias vezes. Não. Deixa-lhes entrar primeiro. Eu também tenho o mesmo problema que tu. Oh, caralho. Foda-se. Alguém tem que entrar no carrinho. Está alguém a sair. Santos, anda cá. Fica cá dentro, bro. Estás fora. Estou dentro. Mete-me no outro carrinho. Acho que não cabemos todos. É pá, foda-se. Este gajo está um taquinho. É pá, aqui não vens. Oh, só bregas. Pá, aqui não vens. Deixam entrar, senão não conseguimos jogar. Resta parta. Vai para isto, caralho. Olha-se aí o caralho. Não tem nada. Fui pá. Pronto, bora. O que vale é que agora são ogres e anões. Já não são os dragões. Os dragões. Ok, pronto. Vê lá o menu agora. Estou a chegar. O menu agora... Então, deixa-me ver. São anões... Dá para aumentar a cozinha, cara. São anões e goblins. Portanto, com anões e goblins... Tem que ser... Olha, o que está em desconto é a Dragon Fruit e os Trollfingers. Então é a Dragon Slayer Bundle. E a Cerveja. E Freaky Eater. Pronto, está feito. Está bem. O que é que faz as cervejas, mano? Vem cá e dá a repor as caixas. Já pusemos, já pusemos. Pá, vocês vão lá para a frente. A gente dá conta da cozinha. Não é preciso estarem aqui. O que é que faz as cervejas, caralho? Venham-se a buscar. É preciso... É preciso tirar as cervejas, sim. Pá, receitas, caralho. Man, o Bodak fique na... O Bodak fique na Station... Das cervejas. Do outro lado. A fazê-las, viu? Isto parece o Chega e o PSD no dia 10. Olha, estamos com um pouco de power. Porquê? Quem é que está na Ford? Não, não te preocupes. Isso quando iniciar o dia. Vai outra vez. Mas podemos... Porquê? Está a experimentar assim, não é? Olha... Ficámos sem score. Então... Ah... O que é? Estamos com 10 estrelas agora. 10 estrelas? Zero, zero. Porquê? Estamos... A mim também me aparece... Por que reiniciaste o servidor? Ah, por que reiniciar. Ok. Então, espera lá. Ok, está. Ok, certo. Estamos bem. O menu está feito. Está tudo? Podemos arrancar? Quantos faltam? Está. Bora. Está tudo? F4. Vite o F4, caralho! Faltam dois. Mano! Faltam dois. Isto era assim. Faltam uma pessoa a entrar a meio. É o King, acho eu. Ok, vá. Anota metidos. Anota metidos. Olha, olha. Veio um anão. Veio dois anões. Onde é que é isso? Metes já a carne a fazer. Metes já a carne a fazer. Calma. Notem os pedidos. É só com um pedido de fizer. Calma, Xabrex. Voltei. Voltei. Está um pedido. Sai da frente, caralho! Mete carne a fazer. Mete carne a fazer. Estou a meter. Estou a ver, Xabrex. Tem calma. Desde que o ponhas na corda... Ok, sai. Quem é que faz o hail? Quem é que faz o hail? É o amigo todo. O Boda já está a sair. Ele já está a fazer. Ele já está a fazer. Ele já está a fazer. Ele sabe. Ele sabe. Anões. 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 Já temos um amigo do Boda aqui. Mete mais carne a fazer, caralho! Xabrex. Ouve lá. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te repetir, caralho. Tu voltas a foder a minha cozinha, caralho. Tu voltas a foder a minha cozinha, Xabrex. E eu juro-te. Vais sair deste restaurante. Não, pá. Não posso. Eu ganho a fome. Eu confido ao Maki e vou ficar a juntar. Ai, caralho! Mete mais carne a fazer, caralho! Já está bom. Já temos as caras. Eu preciso de despedidos agora. Eu não consigo despedir. Eu não consigo despedir. Xeats, mete esse pedido na corda. Bora! Clica no E, caralho! Pardaja! Mete isso na corda, homem! Pardaja! 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 Não é um cheater. Quem é um gajo amarelo? Sou eu. Ah, é um rolo. E porquê? Ok, estão 3 Dragon Tales a sair. Falta uma Dragon Fruit Cider. Ai, que é um bode. Boda, o Dragon Fruit. Calma, calma. Ainda apanhei os pedidos. Vamos já safar os pedidos. Vamos ver os velocos. Precisamos de uma cena no Blender, não? Ele precisa de uma cena no Blender. Já está, já está, já está. O Blender está sempre feio. Ah, ok, está. Estás a dar dar isso? Viva este pedido. O que é que nos falta? Mano! Ai mano! Oh cozinheiro! Estava a fazer! Estava a ajudar na estação! Mas mete mais merdas a fazer, pô! Está aqui onde é! Mas espera! Olha a escuro de Snacks! Leva-te ao Nuno, se quiseres. Leva-te. Já estão de volta com o Snacks. Onde está o Big? Olha, deve estar lá do outro lado. Vai rápido ao Biggie! Vai rápido ao Biggie! Onde está o Biggie, caralho? Está aqui. Ok, mais uma Dragon Tail. Está a queimar isso? Onde está o Ed Todd Bloodship? É o Boss! É o Boss! Aqui do outro lado, na outra sala. É o Boss? É! Vamos lá, caralho! Chabragas, anda a buscar a Cruz de Snacks aqui rápido. É isso aí, caralho! O meu moleque não corre mais, eu sou gordo, mano! Atira-te à frente. Espeto, caralho! O que é isto? Ai! Bambuzo da cassa, mano! Vocês estão a entregar mal! Mano! Não, não! Isso não é de entregar mal. Isso é dos gossos atirarem para cima do cliente. Nossa! Atiraram-se atirem para cima do cliente. Só chover. Pois, eles perdem para a ciência. Onde está o Shaquillie? O Shaquillie! O gano não fala, mano! Eu trago, eu trago. Ô, malta, ninguém está a levar esta merda. Eu estava a pegar o quê? Eu tive que ir lá abaixo. Eu tive que ir lá abaixo. Espera aí. Onde está o Shaquillie, mano? Está ali o Shaquillie. Está ali o Shaquillie. Não recebe os clientes. Espera aí. Aí está aqui um boss que f***u. Aí está na lama. Ó o mal. Está no finh. Está tudo bem. Relaxa! Os amaregas vão entregar isso. Faltam as linhas de mim para te entregar. É o Kassu! 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 Pronto! Já partiu uma mesa o boss. Vão lá buscar o martelo. Bora! Há mais um boss! Há mais um boss! Focam neste boss! Focam neste boss! Dragontail, pô! Estão a sair os dragontails. Ok. Faltam-nos... Olha, estamos é... É isso, é isso. Estou a apanhar pedidos e assentá-los. Não troca-vos com o stock que estou a olhar para isso. Não faças isso, Ander. Está aqui vendo a partes para levar-te as... O Kassu! Espera-te! Vou conseguir meter merdas a fazer! Está tudo bem! Estão a fazer isto que é para... Para despastar-nos! Mete palcos! Mete palcos! Não vale a pena sentar-nos ninguém. Estão a lugares para sentá-los. Não se preocupem, está tudo bem. Estamos bem encaminhados. Onde é que está o Crash? Está aqui o Crash. Está aqui o Crash. É isso. Estão os telfinhas a sair. Já entregaste ao Crash. Tirei-me o prato do gás. Entregaste ao Crash ou não? Não. Eu preciso de cerveja também. Há duas Crashs. Foda-se. É preciso meter os nomes iguais nos filhos da puta. Está aí uma. Pode entregar essa. É preciso mais uma cerveja para o boss? É preciso mais um Crude Snake. Venham cá buscar o Crude Snake. Não, não. Temos 10. Está bom. Já entregaste ao Crash ou não? Já, caralho. Acho eu. Não! Onde é que ele está, caralho? Está aqui! É para aumentar a taberna? Agora é para levantarmos a taberna. Ficamos aqui hoje. Caralho! Ganda-san, pá. Ganda-san, pá. Como é que os gás estão em primeiro? Ganda-san, pá. Ganda-san, pá. Fazer que mexer-me chão-bregas, né? Aumenta-me lá a taberna só para ver o que é que acontece. Este aqui é uma ajuda e cooperação. Não é só... Mano, eu tenho aqui uma carne que é a tua. Toma lá. Está aqui. Está aqui. Até juntos. Tem uma cooperação. Aia, pá, aquele avo. Aia, vem. Aia, mano. Espetáculo. Aia, que caralho. Aia, mano. Espetáculo. Tem que ser com 20 gás. Temos de dividir. Temos de dividir as secções. Temos de dividir as secções. Temos de dividir as secções. É que não dá, mano. É que imagina. Estes são só oito. É impossível conseguirmos tratar. Não é que dá. Temos dividido. Cada gajo ficava com duas pessoas. E só tratavam desses dois clientes. Aia, meu Deus. Isso não dá, mano. Isso é impossível. A ver quantos clientes é que tens aqui. Olha, então fazemos assim. Os bosses ficam logo aqui na frente. Tentem de ficar aqui na frente. Sim, é isso. Ninguém senta. Usei esta mesa aqui do cantinho. Os nubalhões ficam aqui ao fundo, mano. Usei esta mesa aqui do canto. Pronto. Vamos ficar aqui hoje. Mas voltamos a fazer isto no próximo. Mais um, caralho. Vai lá, chefe. Não é nada. Já são três da tarde. Não são nada. São duas e cinquenta. Pronto. Sim senhor, malta. Muito bom trabalho. Gostei muito da vossa cena hoje. Correu bem. Gostei. Sim senhor. Vá, meu puto. Fiquem bem. Vocês são bonitos. A culpa foi do Sun. O Sun que foi empregado do dia por cima. Mano o gajo. Estava ali a lampir as botas aos clientes. É uma time. É time.